Nós estamos recebendo aqui no estúdio a delegada Alexandra Santos, da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes. Ela vem falar do combate ao tráfico de drogas e as últimas operações da delegacia. Delegada, é um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Obrigada, igualmente. Boa tarde a você, Douglas, e a todos que nos assistem. Prazer estar aqui no seu programa. Bom, essa área do tráfico de drogas, a gente falava da facção criminosa agora, delegada, é uma das áreas de atuação das facções criminosas. Aliás, é uma das principais áreas de atuação das facções criminosas, não é a principal, é a mais lucrativa. E essas mortes que ocorrem, disputa por território, pelo comando de determinadas áreas, tudo tem como pano de fundo o tráfico de drogas. Aliás, não só das facções criminosas, os crimes de um modo geral, o vídeo de regra é o pano de fundo o tráfico de drogas. Eu queria saber da senhora, a gente tem anunciado aqui as operações, as apreensões, as prisões. E muitas vezes, a impressão, delegada, é de enxugar gelo. Quer dizer, se faz um trabalho como a senhora faz, os outros delegados, as policiais, o trabalho de investigação, se chega à apreensão, à prisão, na maioria dos casos até a identificação de patrimônio, a apreensão desse patrimônio, de repente surge um outro, ou aparece um sucessor ou uma sucessora, porque as mulheres também estão assumindo protagonismo. A senhora tem essa impressão ou a senhora acha que está, aos poucos, evoluindo no sentido da polícia conseguir, aos poucos, barrar o avanço? Bom, Douglas, é isso que você falou realmente. Está tudo muito interligado, né? Hoje, a gente tem uma forte atuação, a DEPRE, na questão do combate à criminalidade violenta. Tanto a DEPRE, quanto outras delegacias especializadas, a exemplo do Draco, do DHPP, da Paulinte, que são consideradas especializadas estratégicas da Polícia Civil, porque estão mais à frente dessa criminalidade violenta, desse combate à criminalidade violenta. Então, hoje, a gente vê que é tudo realmente muito interligado. Não tem como dissociar totalmente. A gente verifica ali que, durante o cumprimento de busca relacionada a tráfego, a gente prende indivíduos faccionados, a gente prende mulheres também, que as mulheres estão muito fortes nessa questão da criminalidade. A gente apreende armas de fogo, a gente prende foragidos, a gente apreende veículos roubados. Então, realmente, há essa interligação. No que você falou aí, acerca dessa sensação de você estar trabalhando e não estar vendo um resultado, a gente tem a dizer que a polícia não pode parar. A gente não pode jamais se estimular em relação a isso, porque é nosso trabalho. Porém, o que eu venho observando, principalmente em relação ao tráfico, é que o que é bem necessário é que não se faça somente os cumprimentos de busca com as prisões, encaminhar o processo para a justiça, porque a gente sabe que, via de regra, acontece isso. No crime de tráfico, há essa peculiaridade. O indivíduo dificilmente ele para. Ele pode até sair, ele é preso, normalmente alguém assume aquele ponto de venda dele. E quando ele é preso, não são penas curtas? Normalmente são penas longas, o tráfico, não sempre gera penas longas? Nem sempre, vai de acordo com a individualidade de cada um. Pelo menos os chefões ali, os comandantes. É porque, durante essa questão da pena aí, já no judiciário, tem a questão da individualidade de cada um, dos antecedentes dele e tudo mais. Mas o fato é que a gente vê no crime de tráfico, a gente sempre observa, tem a reincidência, e tem também, é um tipo de crime que a gente observa que ele termina virando familiar. Porque o cara é preso, a mulher está lá, muitas vezes a mulher assume, muitas vezes passa para o filho. Aliás, delegada, ela assume ali porque durante, vamos usar aqui um termo empresarial, a gestão do marido da boca de fumo, ela participa também. Ela está ali ao lado dele, sabe como funciona, sabe toda a dinâmica. Então, até para pagar advogado, para suprir as despesas da casa, enfim, ela assume. Não vamos dizer que isso é uma regra, mas hoje em dia a gente vem observando cada vez mais essa participação da mulher também nessa criminalidade. Eu já tive a oportunidade de trabalhar, quando trabalhei em uma cidade do interior, de investigar um casal, que na época o casal foi preso. E hoje, alguns anos depois, sete anos depois, a gente teve a oportunidade de prender o filho dele, que na época que eu prendi o casal, o filho era um pré-adolescente, tinha 12, 13 anos. E hoje, continuou. O pai está preso por tráfico e ele agora, junto com o irmão, com outros familiares, continuam nessa vida. Então, é um crime que vai passando, fica ali na família. É o exemplo que o pai vai dando ali para o filho. A senhora tocou no ponto importante, porque eu fico pensando exatamente isso. Quer dizer, o pai envolvido no tráfico, a mãe também, e a criança que está naquela fase de formação, ela está vivenciando aquela realidade. É como a senhora falou, não há como se imaginar. Pode até surgir uma exceção e a criança, ao crescer, seguir um outro caminho. Mas, de regra, vai seguir o mesmo caminho. Quer dizer, também tem influência nesse aspecto de outras pessoas. Esse aspecto social. Então, tem que ser trabalhado também, na questão desse crime do tráfico de drogas, de uma maneira geral, tem que ser trabalhado muito o social. Mas, na questão do tráfico, é isso. Ele está vivenciando aquilo ali. Aí, Douglas, o que eu tenho para dizer, em relação a essa situação de você ter falado, que se a gente está com essa sensação de que está fazendo, está fazendo, e nada vem acontecendo, a gente tem observado no crime de tráfico, e essa vem sendo uma nova tônica da DEPRE, da questão de evoluir para a lavagem de dinheiro, para quebrar o patrimônio daqueles indivíduos que formam grupos criminosos maiores. A gente está com essa atuação forte, há algum tempo, a gente vem nessa temática de não somente atuar no tráfico, no tráfico, mas é importante que a gente também evolua, é o que a gente vem fazendo, dando mais ênfase nessa investigação patrimonial. Porque, uma vez que a gente consegue, ele dá um baque no patrimônio daquele traficante, vai ficar bem mais difícil para ele, no momento em que a gente bloqueia os ativos financeiros dele, bloqueia valores, sequestra imóveis, sequestra veículos, a gente já começa a dar uma quebrada ali, e aí já dificulta a forma de que, se ele for preso, a esposa, um irmão, um parente, ou uma pessoa mais próxima dele, tenha os recursos necessários para que dê continuidade àquele tráfico. Quer dizer, tem um prejuízo já inicial da prisão, porque ali são apreendidas drogas, enfim, todo o material aí que compõe aquela boca de fome, enfim, aquele local, aquele ponto de venda, mas tem também a apreensão do patrimônio. Aí eu pergunto à senhora, é uma investigação, de um lado, identificando o patrimônio, digamos, físico, né, móveis, veículos, mas tem também o rastreio financeiro. Às vezes, os grandes traficantes têm aplicações na rede bancária, esse trabalho também é feito, então, quer dizer, é um trabalho mais complexo do que simplesmente, quer dizer, chegar a realizar a prisão e a materialização de toda a investigação já é complicado. E aí ainda essa etapa, que é a identificação do patrimônio, que aí entra um aspecto complicado, que é esse trabalho junto ao mercado financeiro, junto à rede bancária. Isso, é a investigação financeira. Mas, assim, a DEPRE hoje está bem preparada para esse tipo de investigação, para essas investigações mais complexas. Então, hoje, a gente atua tanto ali, tentando eliminar aqueles pontos pequenos de comercialização de vendas, né, de drogas, que é aqueles pequenos boqueiros, como é chamado comumente, aquilo ali é que incomoda a população. Tanto que a gente recebe diariamente muitas denúncias, porque você imagina você chegar ali na sua casa e ali está próximo vários usuários ali. Aqueles usuários ali, muitas vezes, também praticaram outros crimes, vão praticar, né, furto, roubo. Então, aquilo ali incomoda muito. Temos os médios, que já fornecem para aqueles pequenos boqueiros, e temos os grandes. Então, para cada tipo de alvo, há um tipo de investigação. Às vezes, para aquele alvo menor, aquele que vende ali num pequeno ponto de comercialização de entorpecente, a investigação se mostra mais rápida. Então, às vezes, a pessoa tem a sensação, eu denunciei, aconteceu isso, e nada aconteceu ainda. Porque algumas investigações demandam um tempo menor, a equipe faz vigilância, campana, visualizou ali que tem um indicativo de tráfico, pronto, a gente já solicita ao Poder Judiciário, encaminha para o Ministério Público ali dar o parecer, e a gente tem a ressaltar que a gente está tendo essa parceria com o Ministério Público e com o Judiciário na questão da concessão dessas medidas cautelares. Tem saído de forma bem ágil esses mandados de busca, de prisão. E aí, rapidamente, a gente consegue dar aquela resposta naquele ponto específico. Porém, temos outras investigações já maiores, mais complexas, que demandam todo esse aparato, como você falou. Além das vigilâncias das campanas, outros métodos de investigação mais complexos, em que temos que oficiar e fazer o trabalho junto com as instituições financeiras. Então, para esse tipo de trabalho, investigação mais complexa, ele vai demandar um tempo maior. Delegado, eu conversei recentemente com um superintendente da Polícia Federal, ele veio aqui no estúdio e aí ele ressaltou muito a importância da integração com a Polícia Civil, a integração com a Polícia Militar. Ele disse que foi criada uma espécie de visão de capturas na Polícia Federal e muitos condenados, com uma data de prisão em aberto, foram presos. Mas essas prisões, esse aumento significativo na quantidade de prisões, só pôde ocorrer com parcerias na Polícia Civil e na Polícia Militar. E ele dizia o seguinte, olha, nesse caso do tráfico especificamente, a senhora falou aí dos furtos. Eu não sei se o número foi esse, um raio de 500 metros, não sei. Bom, mas num raio ali em torno do ponto de venda, os crimes aumentam. Esses pequenos crimes de furto, de roubo, de assalto. Quer dizer, o fechamento de um ponto de venda, ele também ajuda, inclusive, não só ele cessa a comercialização de entorpecentes, mas ele cessa também outros tipos de violência. Sim, sim. Aí você falou aí da questão dessa parceria. Quero ressaltar também a parceria muito exitosa que a gente vem realizando com outras instituições. Comumente, essa semana, só essa semana a gente já teve a oportunidade de realizar a parceria em duas oportunidades com a Polícia Rodoviária Federal, instituição muito parceira da gente. Com a Polícia Federal, a gente tem praticado, tem realizado essas ações de cumprimento de mandato de prisão, semana passada, em apenas um dia, a DEPRA com a Polícia Federal conseguiu dar cumprimento a quatro mandatos de prisões. Então, assim, essa parceria vem se mostrando bem relevante. Com a PM, nossa instituição ali, que também temos um excelente relacionamento, uma proximidade. E a Guarda Civil Municipal também, a gente, na DEPRA, a gente faz muito uso do canil, né? Temos o nosso núcleo de operações com canil, que tem nos ajudado bastante nesse combate, nessa localização de entorpecentes. E a Guarda Civil Municipal também dispõe de um canil que está sempre ali naquela parceria conosco. Então, é muito importante que haja essa integração entre as forças de segurança, porque a gente só tem a ganhar, né? A população só tem a ganhar. Então, a gente, em determinados momentos, a gente tem que juntar as forças, né? As vaidades que possam ocorrer em algumas situações têm que ser deixadas todas de lado e temos que nos reunir, que o bem maior é a sociedade. A gente tem que trabalhar em prol da sociedade. Então, cada vez que a gente elimina ali um ponto de venda de entorpecentes, por mais que seja um ponto pequeno, apreensão pequena, aquilo aí pra gente tem o mesmo sabor de uma vitória, porque a gente conseguiu dar a resposta pra população. A gente vê muito, Douglas, quando a gente está durante os cumprimentos de busca, a população fica na porta, né? Se for um bairro que está ali, muita gente próxima, eles ficam não querendo, a população não querendo aparecer pra não aparecer ali perante aquela pessoa, o preso, que foi ele quem denunciou. Mas eles ficam muitas vezes acenando, dando um legal, graças a Deus que vieram aqui. Já estávam situações insuportáveis. Insuportáveis. Já teve situações que a gente está na casa, o indivíduo conseguiu fugir e chega no nosso WhatsApp de denúncia, olha, ele fugiu pelo fundo, acontece. Então, a população, quando ela vê a polícia indo lá, dando aquela resposta que ela solicitou, ela se sente mais motivada, inclusive pra denunciar, né? Então, isso é muito importante. A gente recebe bastante denúncias anônimas. E sempre que há apreensão e que a imprensa divulga nosso trabalho, aí eu ressalto também essa participação, essa parceria com a imprensa, sempre que a imprensa divulga, o nosso telefone de denúncias, ele chove de denúncias. A população vê que o trabalho vem sendo realizado e se sente mais motivada, mais segura pra fazer aquela denúncia. Tá aqui na tela o telefone, inclusive. Coloca aí, Rafael, na tela, por favor, o telefone pra você fazer. Lembrando que a denúncia que se faz, aqui é uma garantia da Polícia Civil do Piauí, a sua identidade é mantida em sigilo absoluto, não há a mínima possibilidade de vazamento de informação de quem denunciou. Tá aí na tela o telefone pra você ligar da DEPRE, pra fazer denúncia, você sabe onde funciona a boca de fundo, você sabe onde tem comercialização de drogas, ajude a polícia a chegar até esses pontos. Delegada, uma outra coisa que o superintendente falou, o crime organizado desse nome não é à toa, realmente é organizado. Tem código de ética, código de conduta, tem funções bem definidas, e funciona como uma empresa. A visão é empresarial, Alidio. E eu pergunto à senhora, nas investigações feitas no aspecto financeiro, aí o traficante, ele entrega esse dinheiro pra outros criminosos que tem a função de fazer a aplicação financeira, quer dizer, já é um outro tipo de criminoso que atua pra fazer o investimento desse recurso? Isso, a gente tem observado isso, que realmente nesses crimes mais complexos, em que há esse grupo criminoso maior, há aquele indivíduo que fica mais responsável, as atribuições são divididas. É aquele que a gente diz, é aquele que põe a mão na droga, aquele que faz o transporte, é aquele que fica nas tratativas, tratando com fornecedores maiores, e aquele que fica operando ali no financeiro. Quando o grupo é bem dividido, é bem organizado, é um grupo já bem grande, a gente observa essa característica. Já tivemos a oportunidade de trabalhar em investigações dessa forma, em que havia aquele indivíduo apenas com o papel de movimentar financeiramente, organizar o financeiro do grupo. Assim como uma empresa realmente tem a sua parte financeira, o seu setor financeiro, a gente observa isso também, nas organizações criminosas mais organizadas. Delegado, agora, a gente tem também observado algumas plantações de maconha que foram descobertas no estado do Piauí, alguns pequenos laboratórios de drogas, parece que é Peripiri, tivemos, acho que, não sei se Panaíba, tivemos um caso de um advogado, que foi flagrado aqui já faz um tempo, mas a casa dele estava cheia de droga sintética, fazia delivery. O Piauí hoje, de fato, já é um produtor dessas drogas, dizer, maconha, droga sintética, ou, no caso da produção, o estado ainda está dando os primeiros passos? Boa, Douglas, a gente vê essa questão das drogas sintéticas, você falou aí do advogado, na região norte do estado, a gente teve a oportunidade de apreender, já em mais de uma situação, indivíduos que praticam aquele plantio ali, que é chamado de plantio indoor, que é a plantação da maconha ali, numa espécie de laboratório. Aí é para, via de regra, sim, quando tem esse tipo de plantio mais fechado, é para a questão do skunk, que é uma droga mais elaborada, com o valor mais alto, a super maconha, então que o valor dele já é mais elevado, a qualidade é bem melhor, então determinado tipo de público tem preferência por esse tipo de entorpecente. E aí, como tem todo esse gasto, a questão de manter ali aquela estufa, iluminação, refrigeração, tem todo um procedimento específico, já é um valor mais elevado, isso a gente verifica mais para o norte do estado. Já no sul do estado, a gente tem visto aí, esse ano já, umas duas ou três, se não me engano, plantações de maconha. Se dá muito isso, a gente tem verificado... Aí a maconha comum mesmo, né? Maconha comum. A gente tem verificado que isso tem ocorrido, a gente está vendo que o clima está bem favorável, o solo do Piauí é um solo bom, a região do sul do estado mais ainda, então está um terreno propício, mas a gente tem a dizer que já estamos cientes, já estamos trabalhando essas situações. No sul do estado, tanto a polícia militar quanto a polícia civil já tiveram a oportunidade de destruir, localizar e destruir duas plantações de maconha e a DEPRE também já está ciente dessas investigações. Estamos atuando, de forma que a gente está atuando forte para que o Piauí não se torne um estado tido como interessante para esses produtores. Então a DEPRE vai atuar fortemente nisso, nós já estamos, inclusive, nos capacitando cada vez mais para apurar esse tipo de crime, para evitar que esses produtores vejam o Piauí como um local interessante para a produção e venham se instalar aqui. Isso a gente não vai aceitar, a gente vai colater. Então, nós temos, pode-se dizer que o Piauí tem casos de produção, quer dizer, alguns casos, que inclusive a polícia já flagrou, eu lembrei agora, Pedro Segundo, foi outra cidade também que foi encontrada a plantação de super maconha, mas não chega a ser ainda aquele produtor, quer dizer, a maior parte mesmo da droga comercializada, ela é importada. Isso, o estado vizinho da gente, o Pernambuco, ele tinha bem esse know-how, aquela coisa do polígono da maconha, e aqui no Piauí, a gente tem, já vimos esse ano, vimos, mas assim, ainda são consideradas situações isoladas, isoladas, talvez alguns grupos estejam querendo migrar de lá para cá, mas assim, vem sendo dada a resposta, a polícia já vem se interiorizando também para conseguir dar essa resposta e impedir que esse pessoal venha se instalar aqui no nosso estado, então há questões pontuais, e a DEPRE, assim como a diretoria de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar também, estamos todos atuando nesse sentido, de forma a impedir isso. A questão que você falou aí em Pedro Segundo, Piripiri, já é uma região que não é muito interessante para o plantio em si, já vai ficando mais próximo ao litoral, e aí essa questão do clima muda, o solo já é mais, tem a questão do sal, então já não é mais muito interessante para a plantação, então nesses locais aí, a gente tem observado mais a questão da produção da super maconha, devido ao cultivo se dar de uma forma mais indoor, que é aquele fechado, já teve a oportunidade de aprender, numa dessas situações, as plantações, aquelas, umas tendas onde as plantas estavam lá embaixo, porque lá tinha todo um sistema de iluminação, de refrigeração, inclusive parecendo uma tenda de camping mesmo, que pode ser levado para outro local, então lá tem mais essa tradição, né? Obrigado, obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho da DEPRE, que é um trabalho que a gente acompanha há muito tempo já, eu queria pedir mais uma vez na tela, o telefone para denúncias anônimas, se você tem alguma informação, que ajude a polícia a chegar até um boca de fumo, um ponto de venda de drogas, está aí na tela, o telefone pode ligar, que sua identidade vai ser mantida em sigilo absoluto, obrigado delegada, pela participação. Obrigada a vocês. Obrigada.